Por quanto tempo Chernobyl ficará inabitável? 34 anos depois do maior desastre nuclear da história, a zona de exclusão de Chernobyl segue inabitável. Mas isso não quer dizer que a região seja totalmente deserta. Por um período, é seguro permanecer na zona de exclusão e esse tempo de permanência vai depender se determinado ponto está mais ou menos contaminado. Ainda há pessoas que trabalham lá, revezando períodos dentro e fora para equilibrar a dose de radiação recebida. Com a redução da atividade humana, a vida selvagem prosperou em Chernobyl, apesar de uma série de mutações provocadas pela radiação terem sido identificadas em diversas espécies. Para se ter uma ideia, hoje existem sete vezes mais lobos na zona de exclusão do que nos arredores, mas o retorno definitivo e seguro de pessoas para habitar a região só poderá acontecer daqui a 20 mil anos. Como é bom ser nerd.